O que é isso? Como está o assunto? Como está o assunto? Como está o assunto? Como está o assunto? Eu vou dizer A minha tia, minha senha Me teou É a minha senha Ela que é minha senha Me percebe Que é minha senha Minha senha Minha senha Minha senha Minha senha セi Tem um Maria Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL